Tudo bom para o outro, só que vamos dizer mais sinceramente que já possuem o deputador da lei. E aqui do outro, para os deputadores, quem é sacado, os deputados, o engenheiro, o engenheiro, a fazer casas, banho, tudo, para não ter que fazer muitos pontos de chão, para não ter que fazer muitos pontos de chão, para não ter que fazer muitos pontos de chão, para não ter que fazer muitos pontos de chão.